caramba velho faz mó cota que eu não tiro o dia de folga para jogar um play fazer alguma coisa hoje eu vou jogar eu quero nem saber tirar o dia de folga para jogar o presente par deixa eu ver que jogo tem aqui cadê os jogos daqui só tem esse aqui e aí mano bora jogar aí jesse bora jogar o cadê os outros jogos que tá aqui mano que tá tinha aqui vendi para o nandinho mano nandinho lá da periferia que morava com o nalá mano você vendeu nada mas você vai pegar esse jogo com ele velho tá maluco que você encontra cada jogo custa 250 tio você impressou três jogos para o cara e não pegou de volta mano tá maluco caramba mano então não prejuízo hein vou colocar o narguilha ele para não ó sério sério mesmo pega o jogo de volta com ele lá mano vou pôr esse daqui no desse disco aqui aqui no play 4 aqui ó tá arriscado você passou o álcool o álcool nele não passei o álcool nele não é o óculos nele não passou não tá beleza opa o senhor tá vibrando aqui quem é deixa eu ver é gatinha alô ó ó ó é não não ele não é irmão dele quem gostaria não moça eu pergunto que gostaria você vai ligando perguntando quem é a a a a a a desculpa michelle a entendeu a que horas a fecha daqui meia hora beleza Aham, tá certo Tá, tira aí com vocês mesmo, né Beleza Obrigado, eu que agradeço, tchau, tchau Ô César Ô MG Seu carro lá chegou lá, mano Pera aí, deixa eu desligar aqui Pera aí, deixa eu desligar aqui Desliga aí, mano, deixa eu só Pegar um negócio aqui, uma fruta aqui Ah, então Beleza, desliguei aqui Tá de boa aí? É o seguinte O carro chegou lá no Porto, mano Acho que é bom deixar o play pra depois, né Vamos começar a jogar, então Daqui meia hora fecha Eu vi, eu vi, eu vi você falando Eu já deduzi, já quero o carro Mas mano, vozinha sexy Dessa atendente, hein, mano Tá lembrando a mina que eu tô pegando lá do cara Corninho lá, assumido Na aceita, assim Pô, ele na aceita, mano, que perdeu a mina, mano Aqui tem mel pra cá Comédia, né, velho Eu fiz em um mês, mano Deu um trato de cima Pé, cabeça, da cabeça ao pé A mina gravou Olha o de Playstation aí Ele não gosta que chamem de Ud E aí, Playstation? Passa o de Fleggo Passa o de Fleggo Passa o de Fleggo O de companhia O de companhia Plicia Tá tirando, mano? Ô, Jess, o carro que a gente ganhou lá na corrida Olha o que aconteceu no para-choque dele Caramba, arregaçaram muito, velho É, o Japa deu uma olhada Não, mano Quebrou tudo, moço Nossa, olha aqui Deu pau no motor aí, Japa? Deu, mano Mas tô consertando Vai ficar bom Vai ficar bom Ô, Yudi É verdade que você pegou Você para, mano Ô, Yudi É verdade que você pegou Preciso, ó Chase Chase, Chase É, mano Você para, viu? É, fiquei sabendo, hein E aí? Fala aí O C, MG Eu falo Ah, eu vou lá buscar a minha BMW lá Que eu mandei vindo dos Estados Unidos Sabe quando eu morava lá Que eu comprei aquela BMW? Obrigado Então, aí eu pedi pra eles trazer, né? Aí paguei lá Ficou caro pra cacete, velho Pra trazer pro Brasil, velho Cê é louco E ficou pronto? Chegou, hein? Ficou? Tá lá Vou lá buscar Ah, mano Vai lá Vou colocar o dono do carro aqui Qualquer coisa você me dá um toque, viu? Ó, chega aqui Chega aqui, Japa Te mostrando o negócio Já Porque quando você tá ficando mais brasileirado Tá vendo essa moto aqui, ó Nossa Que moto, hein, mano Essa moto aqui eu comprei nova, mano Aí depois você dá uma testada nela Vê como é que tá o motor Tudo certinho Então, eu acho que eu vou ter que ficar uma semana com ela, mano Beleza Dá uma olhada aí depois pra mim, mano Fechou? Ô, Japa Ô, Japa Depois empresta aquele boot seu lá, mano Não empresta Só ir lá em casa, mano Jordan Aí vambora, Jace Vambora Vambora Antes que fecha lá Vai fechar pro almoço, velho Vai com cuidado, hein A entrada tá molhada, mano Deixa eu ver onde é noite Ah, a única coisa que tá molhada é sua irmã Cara chata, mano Vambora, mano Ele não ouviu não, né Ele já fez quando foi lá Quando ele morava no Japão, lá na China, sei lá Ah, Japa É, não sei qual país é qual lá Porque é tudo olho puxado Então, enfim Ele foi pra lá Ele falou que empreendeu com o neto do Bruce Lee Falei, ah, não acredito, não É Ele falou que aprendeu a lutar saikyodor Tô falando, doido Esse dia eu fui brincar com ele Seu sangue do nariz dele por causa do sol Ele fez como do Silvio Ixi, tá pegando aí, Japa Começou a fazer aquele bagulho com a boca Aquele barulho Fica calmo no que? Pega leve aí Oh, oh, radar Eita, mano Passei, agora já foi Caramba Você passou em frente à base do radar ali, mano Você sempre esquece É uma vó É, o Porto é muito longe daqui? Ah, um pouquinho, mano Eu nunca fui no Porto, mano Ah, é Mais ou menos dá uns Que uns 4km Caraca É, é tão, tão longe não Mas também não é tão, tão perto, né É logo ali com o Biso Mineiro É Logo ali bem longe, né Logo ali, meia hora de viagem Você não chega no lugar Celo Ele fala assim, ah, logo ali na frente Você vai virar da esquerda Você vai andar 3, 4 pra virar esquerda, tá ligado? Aham Mais ou menos isso Mas isso aí, mano Ela vai pra lá? Vai encostar lá mesmo? Vai encostar lá Porque você não vai fechar a prova E esse carro aqui? Ah, esse carro aqui, mano Você gostou dele? Cara Pra mim, gostar Tem que dirigir, né Fiz um teste do RL Se puder encostar aí O que é isso? Então, peraí, então Peraí, então Peraí, então Peraí, então Deixa eu achar um lugar aqui Pra mim, estacionar Ou melhor Eu venho dirigindo ele Não, acho que é melhor Você fazer um teste de drive Agora, viu Não, acho que é melhor você fazer um teste de drive agora, viu Olha, se eu to abraço assim, não, mano Não, porque assim Cada carro é um Tem carro que ele é mais macio Tem carro que ele é mais Durão pra dirigir É, esse aqui é hidráulico Esse aqui é hidráulico Só que aí tem que ver o seu gosto Se você gosta ou não Tá ligado Esse é um Lotus, né, mano É Vou ver um lugar Que aqui não tem estacionamento, velho Chegar numa outra pista ali Que tem estacionamento Vou parar Você pega ele E aí a gente Você vê Se for legal Se gostar A gente passa em um cenário vermelho Paga de PVA desse cara aqui Ah, mano Meio salgadinho, hein, mano Ai Só se você falar assim Vou ter que vender meu Jordan Minha coleção de Jordan Vou ter que vender minha coleção de Jordan lá Não Cada um precisa cinco pila Pra pagar de PVA, mano Porque eu não tô trabalhando Tudo fechado Ah, mas qualquer coisa eu te ajudo, né, mano Pode crer Você tá podendo, hein, mano Na moral Pra aquela casa lá Pois é Pô, imagina Aquela mina Aquela mina do gado lá Vê o que esse carro Você é louco Vão mijar Guaraná, filho Acho que o jeito que eu chegar Ela fala Tó, aqui, ó Vou abrir o capu pra você Pá Ah, mano Não vai ter um estacionamento aqui Pra me parar pra você pegar o carro Não, relaxa, mano Na volta de experimento, velho Passa um Tira porrada de bomba, parceiro Pois é Olha, a gente da polícia ali Você viu? Vê, vê Moiado, hein Precisada que tem muito gambé, mano Na moral Aí Vou falar pra você Peraí, peraí, peraí Acho que vou parar aqui, velho Ó Acho que aqui dá pra parar Ah, dá, dá Aqui, ó Na faixa aí Isso Ah, não Vou entrar aqui Vou entrar aqui, ó É mais seguro, né Aquele que a gente dá polícia Já vai guinchar nós Se não fizermos fazer Ah, dá nada Para aqui, ó Aqui não tá vindo cá É o Chase, mano Relaxa Vai, vai, vai Esse cara é muito baixinho, mano Ela é muito rebaixada, mano Boa Olha que buzina Olha que buzina Vai, bora Acelera, hein Aonde a gente vai reto A vida toda reta É, deixa eu ver É Vai reto aí Que vai ter que ir lá no porto Vai, bora Entendeu É que eu tô com um pouco de meio Eita, mano Ele joga muita traseira, né Joga Ele corre, mano Ele corre pra caramba Percebeu Ele parece as mãos ali Falando pra mim A traseirinha Caraca, velho Vai, acelera Demais, né Não, eu tô com medo Vai te dar aquele Nossa, cara Mano Vai pegar o controle aí, mano Ixi É pra direita aqui? É reto, reto Vai reto Vai falando o caminho aí, mano Não sei se eu tô indo certo Tá indo certo, pô Vai reto aí Vai reto toda a vida Meu parceiro Dá pra brincar com esse carro, não Ele é muito baixinho É, e agora? Vira pra direita Ele corre demais É a esquerda, esquerda Esquerda? É Era pra você ter pegado ali A outra faixa Mas tudo bem Agora vai pra aqui mesmo Vai, vai, vai Vai que nem que tá vendo A esquerda? É Desce aqui? É Não, não Vai reto aí Desce não Vai, acelera Acelera, mano Calma É curva aqui, mano É só pra ver se tá bom No piloto Você tá maluco Aí, parou, parou, parou Direita, direita Onde você vai, mano? Direita Meu Deus Virou na Nossa, mano No meio da rua, velho Relaxa, relaxa Não tinha ninguém vindo, não Você é louco, mano Por isso você bate os carros Oi? Por isso você bate os carros Vai embora Ah, tá Eu pensei que você falou Onde você vai que você fica, velho Não Por isso que você bate os carros, velho Ah, tá Cuidado que aqui vai rampar em vocês Isso E agora? Vai entrar aqui, não é? Não sei Agora eu não sei qual que é a entrada aqui A gente precisa ver Não, não, não Não, não Vai pra cá Eu acho Não, não Eu acho que vai ter Eu acho que vai ter que subir o pontilhão ali, mano Vai ter que subir o pontilhão? É, vai ter que subir o pontilhão ali E dar a volta lá Lá pela frente É ali na nossa esquerda ali que a gente vai Ah, tá Eu acho que aqui desce O pontilhão desce lá Caraca, mano Vai ser Corre muito, ô MG Isso aqui não é calma, não Isso aqui é uma nave Tá maluco Gostei, mano Eu quero, mano Vai pra caramba Presentinho? Com certeza É seu É seu E aí Quem abre a cancela aqui? É automático Vai, vai, vai Vai Abriu 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 faz tempo Você que tá moscando aí Ah, tá Eu tô com medo de barato Mano, bateu um carro desse Mas ele tá Bateando o picolé na rua Aqui você vai devagar, tá? Que aqui é Você não tá na pista, não Tem um guincho ali De sorte, né Da polícia Tendo certo? Eu acho que tá Eu não conheço aqui por dentro Acho que tá Acho que tá Vai, vai, vai É ali mesmo, ó É ali na frente É na direita? Tem que entrar aqui, vai Aí, vai reto Vai reto aí Vai reto mesmo? É, é reto, pô Aí, esquerda Direita aí, direita aí, ó Eita Conhece esse carro, hein? Pai, para aí, para aí Calma aí Vou colocar estacionadinho, né, pai? Vamos, pode ir? Aí, vai, sai Gostei dessa buzina, cara Não, oral Vou fazer isso na hora do corninho lá Na hora que eu vejo Oi, oi Boa tarde, boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Se tiver ABM Estados Unidos Tá, não, tá certo Vem, pode ir em cima Deixa eu colocar pra ti Ele tem em cima Tá, tudo A documentação A gente já vê Tá tudo certinho Entendeu? Deixa eu ver aqui Ah, acho que tá tudo certo Acho que tá tudo certo Na maconada Pode olhar Tá tudo ok Tá tudo certo Tá tudo em cima, hein, moça Tudo top Ah, o carro? Qual que é o seu nome, moça? Michelle Michelle Michelle, é Assim, sem compromisso Assim, eu achei você interessante Você não quer passar Seu número de telefone? Não, eu passo Pode passar? Pode passar? Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar que eu anota aqui 9, 4, 5, 3, 8 Aham 18, 29 Ah, beleza Tá, vai, Michelle Salvei aqui Pode me chamar depois lá no mato Tá bom? Pois eu vou te ligar, hein Deixa eu conversar Então, só uma cuidar com a sua viagem, viu Obrigado, viu? Você Não Tem jeito Pegou a mina na minha frente Ah, mano Você já tem a tua Você já tá Já tá dando em cima da mina aí, véi Oxi Pô, mano Tá de sacanagem, cara Sacanagem, cara Não, não Depois dessa, mano Não, não, não Ah, vamos embora aí Não, depois dessa Meu próprio irmão Até tudo Pelo meu Vai Vai, vai na frente aí Vai, bora Ó, pra mim, ó Vai, acelera aí, véi Oh É ali, ó Que dá a volta, tá? Caramba, mano Essa BM aqui, véi Que saudade dessa BM Na moral Ô, nenenzinha do papai Tava com muita saudade, véi De andar com ela Ela é muito macia pra andar, véi E a cor que eu adoro, né, mano? Azul Essa cor aqui é muito top Vai, abriu aí, ó Manézão Mas é, olha Bicho é braço demais, véi Vai, bora Acelera, galera Os homens, véi Encosta aí, encosta aí Encosta aí Pô, pô, pô Encosta, encosta, encosta Cidadão, cacete Escosta aqui, cidadão Encosta aí no canto Vamos, vamos Encosta Ali no canto, ali no canto Vai, vai, vai Encosta aí, encosta aí Vai, vai, vai Documento Tô liberado Cuidado o Toninho Ó, cuida desse Alô, cidadão, tudo bem? Tudo bem Tá aí Tá tudo em ordem esse carro aí Tá indo pra onde? Tá tudo em ordem Ah, acabei de pegar ele ali no porto Que eu importei ele dos Estados Unidos Acabei de pegar ele ali Eu tava indo pra casa É, certo É o seguinte Você sabe que você não pode andar com o carro assim Ah, mas eu vou mexer nele ainda, né, senhor? Ele acabou de chegar pra mim Ah, entendido Ele acabou de chegar Aí você vai buscar Cadê a carteira dele? Cadê sua habilitação? Tá aqui, ó Tá o CNH aí Valeu, vai, deixa eu conferir O documento tá aí no porta-luvas, senhor Quiser pegar aí Pode pegar aqui? Pode, pode Dá licença aqui, então É o seguinte, você sabe que você não pode andar aí com um carro desse aí, né? Então esse motor tá certo Não, acho que não pode andar com o carro assim não É O seu nome aqui é César, né? Isso é mesmo? É Certo Vem cá O seu nome é isso Ô, Steve, ô, Steve Verifica o carro aí Ô, César, vem aqui, por favor Seguinte É muito bem deixar você passar aí Mas só deixa eu confirmar uma coisa aqui Você foi aquele cara lá que abriu lá o... 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 O B.O. lá contra o... O Leto, né? Referente lá ao acidente e tal Sou sim, senhor Mas da onde o senhor me conhece? Desculpa a pergunta Pelo seu nome, né? Você viu o que eu falei? Você viu o que eu falei? Você viu lá Eu tava lá no dia Você foi lá e fez, certo? Sim Só isso que você tem que saber Entendeu? É É o seguinte Você tá preso, a gente vai prender o seu carro Mas por que? Não tem motivo Por que, senhor? Tá tudo em dia, tudo em ordem É o seguinte Ô, Steve, ô, Steve Fica aí Não, pode deixar, então Pode deixar É o seguinte Eu sou o pai do Leto, certo? Você fez de tudo aí pra prejudicar meu filho, você entendeu? É isso Ô, louco, senhor Mas vai prender meu carro, velho Pra que isso? Eu não vou prender seu carro por conta disso Primeiramente Porque o seu carro já tá ilegal, né? Você não pode andar com o carro desse Uma hora ou dessa Que a gente vai Enquinchar o seu carro aí Inclusive o que já tá vindo aí, ó Prevê? Se você quiser pagar lá uma fiança Você pode pagar Mas o seu carro tá preso Eu não vou te prender Eu não vou te prender porque você não tá em flagrante, né? Você não tem nada, tá tudo certinho Mas o carro não Vai prender? Vai prender, senhor Vai prender, positivo Mas o carro não tá... Mas o senhor acabou de chegar Como que eu vou mexer? Eu ia levar lá pra me... Você tem até 24 horas pra arrumar tudo, certo? Só que você não pode ficar perambulando por aí E outro? Já vi que você tava no primeiro carro ali, certo? Inclusive, eu não sei porquê Vem aqui pra gente ler Eu não entendi porque eu estive ali E liberou o outro comparsa ali O outro cara que tava com você Porque ele passou ali Eu vi ele passou na esquina ali Mais de... Que o recomendado ali, né? Na curva Então você vai responder por isso A gente tem acesso aí às câmeras E você vai responder duas vezes Quem é aquele cara que tava com você? Não tava comigo não, senhor Não tem nada a ver comigo Os dois... Então você estava postando racha Não Dois carros vindo um próximo do outro Não, nada a ver Ele tava com o carro dele lá Se o senhor sabe que ali no... No porto Tem carro importado direto chegando Não tem nada a ver comigo, cara, velho Não, tudo bem Eu vou acreditar na sua palavra aí, entendeu? Então, mas é referente a você aqui O seu carro tá... Vamos apreender o seu carro Perfeito? Tá bom Só você levar o seu documento lá Se tiver mesmo o documento desse carro aí Porque você tem a CNH Mas você não mostrou o documento do carro Tá, o outro estive lá Pegou a... Pegou? Eu vou confirmar com ele Eu vou confirmar com ele Beleza Tomar um fôlego Faz mó cota que eu não corro, velho Vou ter que escorrer Ali na... Outra esquina Pra me ligar Pra ele Pra ver Se ele vem me buscar, velho Pera aí Faz tempo que eu não corro Não dá mensagem não Aí, Jess Oi, alô Aí, vem me buscar, velho Meu carro foi preso, velho Que? É, vem me buscar Depois eu vou te explicar O que aconteceu Mano, eu só tô trocando de roupa aqui em casa É, um minutinho eu tô aí, tá? Beleza É, é coisa rápida Deu algo rápido Beleza Falou Um minutinho eu tô aí, parça Falou Deixa eu mandar a localização pra ele aqui Pra ele Pera 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 Só espera ele chegar